É isso aí galera, estamos aqui ao vivo Morada Nova, Caraú, Arena João Buxudo Fazendo o melhor da Celeste Pedir a você aí que não me segue no Instagram, vamos lá Judência da Hoje Oficial Se gostar do vídeo, deixe uma curtida, compartilhe Vamos recordar essa aqui ó Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus manos o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa, mando de inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro Se você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Sucesso! Praça, paixão! Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus manos o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa, mando de inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Oh! Nossa, mas já lá! Mais um, ó, pra recordar, ó! Vamos aí ao vivo Morada Nova Caraú Arena Jô Buxudo Ao vivo Se por isso é que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro não tá louco Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu álcool me deixou Sucesso Se por isso é que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Vou continuar Mando no álcool O som do carro não tá louco Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro não tá louco O som do carro não tá louco Compreenda por favor Manda no álcool Sérgio de Amado Batista Vamos fazer uma aqui pra você Vamos lá Sucesso Nossa paixão Dó o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chama de surpresa Me chama de surpresa Demora minha boca Numa vontade louca Assanha meus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a sós Diante do espelho Fala pra você Fala pra quem Dois amantes Acesos Aventes Realizamos Fantasias Que dois corpos Você tem A gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho Da rua Mas o desejo É maior Que o perigo Lá fora Nosso amor Continua Diminua Show